Vamos lá, jogo rápido, bate bola. Negra Torrada, Diego Hipólito. Adoro. Treinador, Dunga. Odeio. Lacraia. Adoro. Mulher, Melancia. Detesto. Josh Michael. Adoro. Galvão Bueno. Detesto. José Sarney. Adoro, não, odeio, 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 detesto, odeio. Não é odeio, eu detesto. Você detesta? Adoro, adoro, detesto, adoro, detesto, adoro, detesto, adoro, detesto, adoro, detesto, adoro, detesto, adoro.